Além de ser um dos pastores mais famosos do Brasil, R.R. Soares é um religioso de muito sucesso. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, descubra como é a vida luxuosa do missionário R.R. Soares. Nascido em 1947 numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, Romildo Ribeiro Soares é filho de um pedreiro e mãe dona de casa. Sendo uma família pobre cuja religião se dividia, o pai era evangélico afastado e a mãe uma fervorosa católica. Além de missionário, o famoso religioso também é cantor e um escritor de sucesso. O religioso tornou-se bastante conhecido devido ao seu jeito calmo e de voz mansa para evangelizar, levando o evangelho de Jesus através da televisão para milhares de fiéis para todo o Brasil. Mas antes de se tornar pastor famoso e ser dono de um império religioso que mais cresce a cada dia, sua infância foi de extrema pobreza, conforme ele mesmo afirma. Ele teve uma adolescência de um jovem comum. No início da juventude, por exemplo, ele trabalhava de vendedor de roupas, mas também já foi engraxate de sapatos nas ruas, além de outras atividades. Família. Aos 20 anos de idade que ele começou a frequentar a Igreja Pentecostal Nova Vida de um pastor canadense, e ficou fascinado de como era servir a Jesus. Foi neste tempo que Romildo ganhou uma bolsa para estudar medicina fora do país, mas acabou rejeitando o convite, preferindo seguir a Jesus. No grupo de mocidade da igreja, ele conheceu algumas pessoas que mais tarde se tornaria importante em sua vida. Dentre elas, Maria Madalena Bezerra e seu irmão, o Edi Macedo. Logo, Romildo se casou com a irmã do Edi Macedo, sendo, tempo depois, consagrado a pastor em 1975, na Igreja Casa da Bênção. Logo, começou a pregar o Evangelho de Jesus e não parou mais. Em 1977, R. R. Soares, junto de seu cunhado Edi Macedo, fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa época, Soares era o líder da igreja, e Edir, que foi consagrado a pastor por ele, apenas seu vice. Após desentendimento nos anos 80, Soares saiu da Universal. Quando se fala nesse assunto do porquê o rompimento com seu cunhado, o missionário é sempre discreto. Há até hoje a quem desconfie que Soares e Edi Macedo mantém secretamente uma sociedade. Mas o fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, no entanto, é categórico ao afirmar que, desde aquele tempo, não tem mais nenhum relacionamento comercial com o cunhado. Apenas mantém somente relações cordiais, se vendo raramente. Casa Muita gente tem curiosidade de saber onde mora o missionário R. R. Soares. Segundo um site da internet, sua residência fica localizada no Jacaré Paguá, em um bairro nobre do Rio de Janeiro. Uma casa aqui está na faixa dos milhões de reais. Nem todo fiel pode ser digno de ter um imóvel neste lugar. Isso é para quem tem forte poder financeiro, como exemplo, um líder religioso. É neste lugar que fica a enorme residência do missionário R. R. Soares, que é conhecida como o clube do R. 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 A casa chama a atenção dos admiradores de R. R. Soares pelos itens simples, mostrando que o religioso é gente como a gente. Veja esta belíssima cozinha em que ele está cozinhando. Aqui ele aparece mostrando verdura, taioba, que ele planta no quintal. E até milho ele já está colhendo desse quintal. Mas parece que o missionário gosta mesmo é de cozinhar. Estou fazendo aqui o meu crute aqui. Depois de um dia de trabalho, acabei de mandar dez mensagens para a correção, para aquela que eu estava meia-noite. Sua casa do Rio de Janeiro é bem confortável. A casa é o refúgio do missionário, onde ele descansa com a família. E de acordo com o site Guia.me, que confirma que a residência oficial de R. R. Soares fica de fato no Rio de Janeiro. Mas o missionário viaja muito, tendo pouco tempo para passar na sua casa. E sempre que é possível, ele também leva sua esposa Madalena junto em suas viagens. O líder religioso é uma pessoa bem simples. Não é do tipo esbanjador e prefere ficar com aquele trecho da Bíblia. Não gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. AVIÃO Para cumprir as diversas viagens para o Brasil e o mundo, levando a mensagem de Jesus, somente um avião particular sempre à disposição. Nós não temos muitas informações sobre os bens de R. R. Soares. Mas uma matéria de 2009 dizia que o religioso adquiriu um avião Turbo Hélice King Art 350, com banheiro a bordo e capacidade para oito passageiros, proporcionando o máximo de conforto. E o preço que o missionário pagou para desfrutar de toda essa rapidez e luxo, foi em torno de 5 milhões de dólares, cerca de 8,6 milhões de reais na época. A imagem que vemos é de um modelo semelhante ao que o religioso possuiu. LAZER Uma das melhores coisas de ter tanto dinheiro para gastar é poder ir nos supermercados e não precisar se preocupar com o preço de nada na hora de comprar o que quiser. E o religioso R. R. Soares conta com essa possibilidade. E como podemos ver nessas imagens compartilhadas por ele, ele aparece junto de sua esposa fazendo compras em um supermercado. R. R. Soares também é amante de carros e sempre preferiu manter segredos sobre quais os carros que ele, a mulher e os cinco filhos dirigem. Mas ele aparece em um vídeo dirigindo esse carro Lander Rover. Um veículo grande com designer imponente, estando avaliado em cerca de mais de 100 mil reais. Pelo vídeo, trata-se do modelo Discovery 4, ano 2011. Um automóvel luxuoso com design esportivo e ao mesmo tempo acolhedor, que consegue alcançar a velocidade de mais de 200 km por hora. Não sendo à toa que o valor desse carro pode chegar a custar até 600 mil reais nos dias de hoje. Apesar de ter carro, R. R. Soares é uma pessoa bem simples e já fez questão de usar do transporte público. No ano de 2015, ele apareceu dentro de um ônibus com toda a sua equipe, rumo aos estúdios de gravação de seu programa que fica na Taquara. Doença O missionário R. R. Soares não esconde os problemas que o homem por trás da Bíblia já enfrentou. Quando era garoto, ele teve um reumatismo nas pernas. Um demônio me colocou um reumatismo naquela época, com 11 anos de idade. Nunca esqueço, aqui no peito do pé direito. E eu fiquei sem sapato, um sapato e uma sandália de dedo aquela semana todinha. É o caso, por exemplo, em que ele foi infectado pela doença respiratória que assolou o mundo no ano de 2021. Ele ficou sete dias internado em estado grave, mas conseguiu vencer. Já estamos aqui com o nosso chefe, o missionário R. R. Soares. Já está liberado aqui, está aí aqui, recuperado, na felicidade geral e oração de todos. Obrigado, Jesus! Realmente, essa foi uma das fases mais complicadas da sua vida. Mas graças a sua fé e força de vontade, o missionário está curado e continua desenvolvendo suas atividades religiosas com bastante energia, dedicação e amor. Templo da Graça No ano de 2015, o missionário deu início ao projeto Templo das Nações, na Avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O imponente templo, construído em um terreno de 29 mil metros quadrados, possuindo capacidade de abrigar até 10 mil fiéis de uma só vez. O valor total da obra custará aos cofres da denominação a bagatela de 100 milhões de reais, valor pago por meio de contribuições de dízimos e ofertas dos fiéis. A área total construída se dá de 68 mil metros quadrados. São dois prédios, o menor terá quatro andares com dois subsolos, o outro com nove andares e dois subsolos, abrigará o templo e um edifício-garagem. O novo centro religioso servirá como sede das empresas da igreja, como sua gravadora. Além disso, terá um amplo teatro e um heliponto, sala para crianças e locais destinados para casamentos e batismos, estacionamentos para ônibus de caravanas, dentre outras coisas. Para se ter uma ideia da grandiosidade, o mega templo de R. R. Soares é uma das maiores igrejas do religioso. Fortuna Como escritor, o missionário atrai muitos leitores. Ele possui mais de 10 livros publicados. Sendo eles, como Tomar Posse da Bênção, Bênçãos da Primavera, Bênçãos do Verão, Bênçãos do Outono e muitos outros. São obras com vendas expressivas que batem milhares de cópias, sempre vendidos quando lançado por fiéis de sua igreja. O religioso ainda tem mais de 10 álbuns solos de estúdio lançados, totalizando milhões de cópias vendidas. R. R. Soares também possui uma rádio, que transmite sua mensagem para quase 100 emissoras de todo o país. Nossa TV, que é uma TV por assinatura, ele também é proprietário de uma gráfica editorial, Graça Music, uma gravadora gospel, uma distribuidora de filmes chamada Graça Filmes, Hit TV e um jornal e uma revista. No decorrer da vida, como um dos religiosos mais famosos, ele acumulou uma verdadeira fortuna. Só para ter uma ideia da dimensão da riqueza do pastor, estima que ele desembolsa mensalmente nada mais nada menos do que 15 milhões de reais para se manter no horário nobre da Band. É isso mesmo, uma quantia absurda e que quase nem rende tanta audiência, mas atrai novos fiéis. Ao decorrer da vida, R. R. Soares conseguiu a proeza de uma fortuna absurda, avaliada em 250 milhões de reais. Tudo isso gerada através de CDs, DVDs e livros, de acordo informado pela revista Forbes. Sua apresentação ao ar livre arrasta uma verdadeira multidão de fiéis por todo o Brasil. Nas redes sociais, o desempenho do missionário também é impressionante. E ele que aderiu também à internet, atinge um grande público, possuindo mais de 384 mil inscritos no seu canal no YouTube. No Facebook, são cerca de 3 milhões de seguidores e 194 mil no Twitter e mais de 439 mil de seguidores no Instagram. Os registros ao vivo de suas pregações chegam a alcançar milhares de pessoas assistindo. Diante de tudo isso, é de se imaginar que o missionário R. R. Soares possui uma fortuna multimilionária. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses 4 vídeos que aparecem aqui na tela. E até a próxima, valeu! E aí, gostou do vídeo?